Perto do Céu 30 de Março O Privilégio de Doar Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, verso 10 Deus abençoa a terra com o brilho do sol e com a chuva. Faz com que a terra produza seus abundantes tesouros para o uso do homem. Deus fez o ser humano seu administrador para dispensar as dádivas celestiais levando pessoas à verdade. Meus irmãos da América do Norte, escrito da Austrália, em 1895, perguntarão como os alcançou a preciosa salvadora verdade quando estavam em trevas. Homens e mulheres levaram seus dízimos e ofertas a Deus e ao encherem de meios o tesouro, homens foram enviados para levar avante a obra. Esse mesmo processo deve ser repetido a fim de ser alcançadas hoje as pessoas que estão em trevas. As necessidades do trabalho agora exigem maiores recursos do que nunca. O Senhor convoca seu povo a fazer o máximo esforço a fim de reduzir suas despesas. Que o dinheiro que tem sido gasto na satisfação do eu seja depositado no tesouro do Senhor para sustentar aqueles que estão trabalhando para a salvação dos perdidos. O Senhor logo virá. Devemos trabalhar enquanto é dia, pois quando vier a noite será tarde demais para trabalhar para Deus. Muitas, muitas pessoas têm perdido o espírito de abnegação e sacrifício. Têm enterrado o seu dinheiro nas posses temporais. Há homens a quem Deus tem abençoado e a quem está provando para ver que resposta darão aos seus benefícios. Apressem-se, irmãos. Têm agora a oportunidade de ser honestos para com Deus. Não demorem. Para o seu bem espiritual, deixem de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Como o plano da redenção começa e termina com um dom, assim deve ele ser levado adiante. O mesmo espírito de sacrifício que nos comprou a salvação habitará no coração de todos quantos se tornarem participantes do dom celestial. Diz-se o apóstolo Pedro Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, verso 10 Diz-se Jesus a seus discípulos quando os enviou De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, verso 8 Tanto por meio de seus recursos como de suas orações, Que cada um faça tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a carregar o fardo em prol daqueles por quem os ministros estão trabalhando. Música